Muito obrigado, doutor Savares, é um prazer, muito honrado pelo convite de estar aqui hoje tratando de um tema tão importante, que é a reforma da Previdência para os servidores públicos. Agradeço aí também, muito feliz de estar na presença do doutor Fábio Souza, grande amigo. Obrigado, doutor Márcio, também pela oportunidade de estarmos aqui hoje presentes, tratando com os juízes federais a respeito das regras de aposentadoria que eles terão, que todos nós que estamos aqui hoje nos aposentaremos no futuro. E a realidade agora é a de que temos uma reforma nova, temos uma emenda condicional que alterou dramaticamente as regras de aposentadoria do servidor público. Aquelas regras de transição que a maioria dos senhores pensava ou contava com a aposentadoria, elas não existem mais. Essas regras não existem mais, essas regras foram revogadas. As boas regras de transição foram revogadas. O servidor público, o que ele quer? Ele quer integralidade e paridade na aposentadoria. O servidor público quer se aposentar com a última e atual remuneração. Ninguém quer se aposentar por média. Ninguém que quer se aposentar por média aritmética simples. Para levar um valor inferior à atual remuneração, ao atual subsídio. Você não quer isso. Sobretudo, doutor Savares, depois dessa nova sistemática de cálculo de média criada no artigo 26 da emenda 103. É terrível. Porque agora leva em conta o aspecto de que o servidor precisa fazer o cálculo da média preliminar levando em conta 100% do período. Você não descarta mais as 20% menores. Se você não descarta as 20% menores do período, você vai levar em conta 100% do período desde a competência de julho de 94. Com isso, a tendência é que a média preliminar caia. E agora, mais do que nunca, essa nova média exige que você contribua por anos a fio, para poder ter pelo menos 40 anos de contribuição e assim garantir 100% da média. E eu, Diego, eu falo isso para homem e mulher. Eu estou vendo aqui no painel, nós temos muitas juízas. E eu não tenho nenhuma dúvida que essa reforma foi muito, muito pior para a mulher do que para o homem. As senhoras foram extremamente prejudicadas. Basta lembrar que, na regra anterior, as senhoras conseguiam 100% da média com apenas 30 anos de contribuição. E agora precisam de 40 para garantir os mesmos 100%. Então, isso não é, não tem vantagem nisso. A idade mínima da mulher subiu de 55 para 62, sete anos. O homem subiu cinco. E se dependesse do Ministério da Economia, essa reforma já tinha igualado homem e mulher. Nos critérios de idade e tempo de contribuição. Então, senhores, muitos dos senhores planejavam, já estavam fazendo o planejamento de vida para se aposentar pelas regras de transição. Quem aqui não queria se aposentar pelo artigo 6º da Emenda 41? Quem aqui não queria se aposentar pelo artigo 3º da Emenda 47? Ambas regras de transição que garantiam integralidade e paridade. Excelente. Só que, infelizmente, no dia 13 de novembro de 2019, eles cortaram esse sonho aí. Eles extinguiram essas regras de transição e, no lugar delas, eles criaram novas regras de transição. Regras de transição muito menos vantajosas do que as anteriores. Então, infelizmente, aquele servidor, especificamente aquele juiz, já que nós estamos numa palestra para juízes, que não conseguiu implementar todos os requisitos das regras de transição anteriores, infelizmente, terá que se aposentar pelas novas regras de transição criadas pela Emenda 103, que são basicamente duas no regime próprio, a regra de pontos no artigo 4 e a regra do pedágio no artigo 20. E eu diria mais, a Emenda 103 é um laboratório de maldades e que, infelizmente, o servidor federal foi a grande cobaia. Porque os senhores terão que cumprir, por exemplo, um pedágio de 100%, enquanto o parlamentar cumpre um de 30. O que os estados fizeram? Os estados que já fizeram as suas reformas. Pegaram como modelo a Reforma Federal, pegaram como modelo a Emenda 103 e customizaram as regras de transição para a sua realidade. Os estados não ferraram os servidores como a União fez. Por exemplo, aqui no meu estado, o pedágio não é de 100%, é de 50%. Aqui no meu estado, na Reforma da Previdência, a pontuação, a regra de pontos, que você tem que somar a idade e tempo de contribuição para alcançar a pontuação, ela não sobe um ponto a cada ano. Aqui, ela sobe um ponto a cada dois anos. No Ceará, sobe um ponto a cada um ano e três meses. Então, percebam, os estados perceberam, claro, o que manda nisso é o desequilíbrio financeiro atuarial. Cada ente federativo tem um regime próprio, e cada regime próprio tem o seu desequilíbrio financeiro atuarial. Então, isso aí é um cálculo, é uma decisão técnica que cada estado toma, se vai ou não ser menos ou mais rigoroso nas regras. Então, a União foi a primeira a fazer a reforma. Ela deixou os estados de fora, os municípios. E aí, o que acontece? Os servidores federais foram os primeiros a sofrer com a reforma. Nós temos uma nova sistemática de cálculo, que é essa média. Vejam bem, pela primeira vez na história, eu estou vendo regra de transição, que, a depender da circunstância, o cálculo pode ser com integralidade ou média. E essa média é com base no artigo 26 da Emenda 103. Ela exige que você cumpra há 40 anos para ter, no mínimo, 100% da média. O servidor que se aposenta... Esquece aquela história da mulher se aposentar com 30 anos de contribuição. Se você se aposentar com 30... A mulher, por exemplo. Se você se aposentar com 30 anos de contribuição, você vai ter uma média muito pequena. Um valor absurdamente aviltado da média. Porque a média agora, como é que é o cálculo? Eu faço, eu levo em conta 100% das contribuições, desde a competência júri de 94. Essa é a primeira etapa do cálculo da média. E, depois, eu garanto, 60% dessa média preliminar, se eu tiver pelo menos 20 anos de contribuição, acrescido de 2% a cada ano que ultrapassar esses 20 anos. Significa dizer que, se antes da reforma, você se aposentava com 30 anos de contribuição, no caso da mulher, agora nem sonhando você pode fazer isso. Essa sistemática nova do cálculo, da média, ela obriga o servidor a contribuir por mais anos. Porque, agora, a quantidade de ganhos de contribuição é importantíssima para o resultado da média. Eu tomo como exemplo o ministro Celso Timelo, que se aposentou agora, com 52 anos de tempo de contribuição. Um absurdo. O cara tem 52, nem nós não vamos chegar, muita gente do Brasil não chega perto de tanto tempo de contribuição. Se ele se aposentasse pela média, é claro que ele se aposentou pelo artigo 3º da emenda 47, que ele já tinha direito adquirido, mas se ele se aposentasse por essa regra aí, ele teria aí 124% em cima da média. Então, é claro que, quanto mais tempo de contribuição você tiver, você vai ter sempre 2% agregado a cada ano. E você pode ultrapassar, inclusive, os 100%. Mas essa é uma regra dura, porque exige que o servidor contribua mais. Nós não podemos esquecer, e essa aqui é para os juízes do sexo masculino agora, não esqueçam do bônus de 17% criado na emenda 20. Nós temos uma decisão recente do Supremo, agora de março de 2021. Vocês se lembram da emenda 20? Lá no artigo 8º, parágrafo 3º, ele permitiu, o bônus é, você computar um bônus de 17% sobre o tempo de serviço que o juiz tinha até 15 de dezembro de 1998, data da emenda 20. O problema é que aquela regra é uma regra de transição do artigo 8º e depois migrou para o artigo 2º da emenda 41, a mesma regra. O CNJ o que é que fez? Ele fez uma decisão interessantíssima. É um pedido de providência. Ele simplesmente disse que esse direito de agregar o bônus para o juiz do sexo masculino servia para todas as regras, não só para o artigo 8º da emenda 20, não só para o artigo 2º da emenda 41. E agora o que é que o Supremo disse? Março está lá, a decisão, março de 2021, o Supremo julgou legal. O Supremo disse que sim, os juízes podem agregar 17% de bônus. Então, repito, aquele juiz mais antigo, que antes já estava na magistratura, antes de 98, vamos lá, vamos botar a coisa no lugar certo. O juiz homem que estava já na magistratura antes de 98, antes da emenda 20, ele poderá agregar 17% sobre o tempo de serviço que ele já tinha. Eu chamo o tempo de serviço porque antes de 98 era tempo de serviço e não tempo de contribuição. Então, perceba, o Supremo acabou de dizer que isso é legal. Eu, particularmente, acho muito estranho isso, mas... Porque, veja bem, o CNJ pegou uma decisão, pegou uma regra, pegou um bônus de 17% que era de uma regra específica de transição e disse que ela tem efeitos concretos, serve para todas as regras. E agora o Supremo disse que isso é legal, que isso está correto. Então, perceba, se o Supremo disse, se ele acabou de julgar isso em março, não esqueçam de agregar o bônus 17%, porque assim vocês conseguem um tempo a mais, um plus para a aposentadoria, sobretudo nessas regras péssimas que nós temos agora pós-reforma. Pós-reforma. Então, vocês precisam dar uma estudada. Claro que o bônus é só para quem era juiz antes de 98. Quem entrou depois não tem o bônus. Quem entrou depois não tem direito a bônus. Por quê? Porque antes de 98, juízes, homens e mulheres se aposentavam com 30 anos de serviço, sendo 5 na judicatura, era isso. Aí veio a emenda 20 e alterou o tempo de contribuição. O magistrado passou a contribuir para 35 anos e a mulher magistrada continuou com 30. Então, esse 17% de bônus é exatamente a diferença de 30 para 35. Presta atenção nisso. E essas regras de transição, que agora os senhores têm que contar, a regra de pontos, o somatório da idade do tempo de contribuição. Você vai ter que somar a idade do tempo de contribuição, você vai ter que correr atrás da pontuação. A pontuação pula um ponto a cada ano, ela é acrescida de um ponto a cada ano. E aí você vai, todo ano você vai somando a idade e tempo de contribuição, inclusive incluindo as frações de dias, porque quando a regra permite que se inclua a fração de dia, isso é ótimo para o servidor. Isso foi um ganho para o servidor. Dentro de tantas notícias ruins, pelo menos as frações de dias ajudam um pouco a alcançar a pontuação. Só que tem aí duas pegadinhas nessa emenda, nessa regra de pontos, regra de transição. O fato de você cumprir todos os requisitos de elegibilidade da regra de pontos, não significa dizer que necessariamente você garantiu integralidade e paridade. porque se você não tiver 62 anos na data da aposentadoria, se for mulher, ou 65 se for homem, você não se aposenta com integralidade. O cálculo será pela média. Que média? A média do artigo 26 da emenda 103. Essa sistemática de média péssima que foi criada. Péssima. Se você já achava ruim aquela média dos 80% e tal, tenha saudade dela, porque ela era muito melhor do que fizeram, do que essa média atual. Então, é uma coisa maluca. Aí temos aí a regra do pedágio. Temos a regra do pedágio, que é o artigo 20. Essa regra do pedágio, ela só vai ser importante e beneficiar aquele servidor que tiver, que lá na data da reforma, na data da emenda 103, dia 13 de novembro de 2019, só aquele servidor que faltava pouco tempo para atingir ou 30 anos, se for mulher, ou 35 se for homem. Porque se faltava muito tempo para você atingir esses tempos de contribuição, a regra do artigo 20 provavelmente não vai ser tão interessante para você. Possivelmente, você vai ter que se socorrer da regra do artigo 8º, a regra de pontos. Então, perceba, nós estamos vivendo um momento de puro planejamento previdenciário. Aqui, eu sei que temos muitos magistrados que ingressaram bem antes da emenda 103. A emenda 103 foi ontem, 2019. Então, quem entrou antes tem direito à integralidade. Perdão, tem direito à regra de transição. Mas a integralidade, ela só é confirmada, ela só é garantida para quem entrou até 31 de dezembro de 2003. Então, perceba, nessas regras de transição, tanto a de pontos como a do pedágio, se você não ingressou até 31 de dezembro de 2003, esqueça a sua integralidade. o seu cálculo será média. O seu cálculo será média. Então, aqui eu vejo, eu sei que eu vejo magistrados que entraram antes do dia 31 de dezembro de 2003, e tem magistrados que ingressaram no serviço público após essa data. Quem ingressou após, esquece integralidade, o cálculo é média, acabou-se. Quem ingressou antes de 31 de dezembro de 2003, ainda poderá garantir integralidade e paridade desde que implemente os requisitos ou da regra de pontos do artigo 4º ou da regra do pedágio do artigo 20. Esse pedágio de 100% é uma loucura. Imagine uma pessoa, um juiz, que no dia 13 de novembro de 2019 faltavam 5 anos para ele completar 35. Se eu vou aplicar um pedágio de 100% em cima desses 5 anos, ele vai ter que ficar 10. 5 mais 5. É por isso que essa regra do pedágio só é interessante para quem estava perto de completar os 30 anos de contribuição mulher ou 35 homens. Para quem já completou, excelente. Excelente. Porque quando é 100% de zero, é zero. Não vai precisar cumprir pedágio algum. Só basta cumprir os outros requisitos lá de idade, tempo de contribuição, serviço público e cargo. Acabou-se. E vai levar a integralidade e paridade. Então, é uma questão muito complicada. Temos também, nós não podemos esquecer, que nós temos também a nova forma de custeio criada por essa reforma. Artigo 11, nova redação do artigo 149 da Constituição também. Se tiver déficit atuarial no regime próprio, o aposentado e pensionista passa a contribuir sob contrapassar um salário mínimo. Perceba, o aposentado antes contribuía apenas sob contrapassar o teto do regime geral. Agora, a regra mudou. Artigo 149, parágrafo 1º A. Se houver déficit atuarial no regime próprio, e na União existe, se não existisse déficit atuarial na União, não precisaria ter feito reforma? O que vai acontecer quando os senhores se aposentarem? Antes, os senhores contribuíam como aposentados só sobre a parte do provento que excedesse ao teto do regime geral, que atualmente é no valor de R$ 6.433,57. Só que agora não, isso mudou. Os senhores passam a contribuir, assim que se aposentarem, passarão a contribuir sob o que ultrapassar R$ 1.100. Todo o valor do provento de aposentadoria dos senhores que ultrapassar um salário mínimo já é base de cálculo para a incidência da contribuição. A alíquota era de 11%, passou para 14% e de forma progressiva. Por que muitos estados do Nordeste não estão adotando progressividade na alíquota, como a União fez? Porque a maioria dos estados, o quadro de servidores permanentes dos estados, não tem uma remuneração muito acima, tem muitas categorias que não têm remuneração muito acima do teto para aplicar aquelas alíquotas nominais de 16,5%, 14,5%, 16,5%, 19% e 22%. Aquelas alíquotas são nominais, elas não são efetivas. Elas se aplicam, quais são as alíquotas? 7,5%, 7,5%, 9%, 12,5%, 14%, 14,5%, 16,5%, 19% e 22%. Essas alíquotas são aplicadas sobre faixas remuneratórias. Faixas remuneratórias. E depois você soma tudo e encontra o valor da contribuição previdenciária. Ficou muito mais complexo você apurar a contribuição previdenciária do servidor, porque antes era simples. Antes, os senhores que são juízes, que percebem via subsídio, bastava aplicar 11% sobre o subsídio. Era a coisa mais fácil do mundo você encontrar o valor da contribuição previdenciária, por exemplo, de um magistrado. 11% sobre o subsídio. Acabou-se. Agora não. Agora eu vou pegar o subsídio do magistrado e vou cortá-lo todo assim em filetes e vou aplicando cada alíquota nominal naquela diferença, naquela base de cálculo correspondente aos limites remuneratórios ali de cada valor daquele que está lá na tabela do artigo 11 da Emenda 103. Esse é um critério de cálculo muito mais complexo de entender. Sem falar que quando o senhor... Isso vai aumentar bastante. A alíquota dos senhores real, a alíquota efetiva, vai ser muito maior do que a de 11% que os senhores pagavam antes. Sem falar que quando os senhores se aposentarem vão começar a contribuir sobre contrapassar um salário mínimo. Ou seja, significa dizer que é como se vocês passassem a contribuir quase que toda a totalidade da remuneração dos senhores de novo, mesmo aposentados. É para matar. Nós temos também... Nós temos também uma dobradinha lá no... Eu chamo dobradinha do inferno, que é o artigo 23 e o artigo 24 da Emenda 103. O novo cálculo da média... Perdão, o novo cálculo da pensão por morte, perdão, e acumulação de benefícios. Agora, nem pensar em morrer jovem. Nem pensar em morrer com menos de 20 anos de contribuição. Porque se você morrer em atividade, se o servidor morre em atividade, o cálculo da pensão se dará com base no cálculo da média aritmética, aritmética da aposentadoria por incapacidade permanente. Como é que é feito o cálculo da média aritmética da aposentadoria? Aquela que eu falei, 60% mais 2%, garante 60% da média preliminar, e se tiver pelo menos 20 anos de contribuição, acrescido de 2% a cada ano de contribuição que exceder esses 20 anos. Então, se você morrer com menos de 20 anos, o que você vai fazer? Você vai deixar ali um cálculo de pensão de 60% sobre 60%. Suponhamos que você só tenha esposa ou esposo, você não tenha filhos, é um único dependente. Um exemplo. Se o servidor falece com menos de 20 anos, o cálculo da média se dará apenas com 60% sobre o resultado da média preliminar, e depois eu aplico uma cota de 60%. O que é o cálculo da pensão agora é via cotas. Cota familiar de 50% acrescido de cotas de 10% por dependentes, até o limite de 100%. Ora, se eu tenho só a minha esposa como minha dependente, e o cara morre, antes de completar 20 anos de contribuição, o que acontece? Ele vai deixar 60% dos 60%. Você não tem ideia de como vai ficar aviltado o valor da pensão para o teu cônjuge. É uma loucura. Está proibido morrer jovem. Morrer com menos de 20 anos de contribuição. Porque é média. Entenda, essas cotas de 50% e 10% recaem sobre o resultado da média da apostadoria por incapacidade permanente. É um critério muito maluco. E se... Então, agora tem o artigo 24, acumulação de benefícios, acumulação de pensão com pensão em regimes distintos, acumulação de apostadoria com pensão, pensão civil com pensão do sistema de proteção dos militares. Se você acumular benefícios, o que diz o artigo 24? O dependente que vai receber o benefício, e tem mais, essa regra do artigo 24, ela está valendo desde o dia 13 de novembro de 2019. Qualquer aposentadoria e pensão por morte seja concedida em qualquer regime próprio do Brasil, federal, estado, ou municipal, seja do regime geral, e seja do sistema de proteção social dos militares, tem que observar o artigo 24 desde o dia 13 de novembro. Por quê? Porque quando um servidor morre, ou quando ele se aposenta, o regime próprio tem que fazer a seguinte pergunta, ele acumula com outro benefício? Ele recebe um outro benefício? Porque se ele receber, se ele receber, nós temos que ver aí se é, se aquela acumulação está de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 24, para fins de aplicação dos redutores do parágrafo segundo. Porque o que diz o parágrafo segundo do artigo 24? Quando há acumulação de benefícios, o servidor ou a pessoa interessada, pode ser o dependente também, que vai receber a pensão, ele tem direito de optar por receber o de maior valor integralmente, o valor fechado, integral, o benefício mais vantajoso, que a gente entende como o benefício mais vantajoso, aquele de maior valor. E todos os outros demais benefícios que ele esteja acumulando, serão aplicados os redutores cumulativos previstos no parágrafo segundo, redutores de 60%, sobre faixas de salário mínimo, 60%, 40%, 20% e 10%, sobre cada faixa de salário mínimo que compõe o valor daquele provento menor, daquele benefício menor. Então, perceba, acumulei benefícios, eu tenho o direito de escolher o maior para receber integralmente, e sobre o menor ou os menores, que podem ser mais de um, eu aplico os percentuais redutores previstos no parágrafo segundo do artigo 24. Se vocês já pararam para simular isso aí, vocês não têm ideia de como que esses benefícios de menor valor ficarão extremamente aviltados dos valores. Mas cai muito o valor, cai demais. É por isso que eu chamo de dobradia do inferno. O artigo 23, cálculo da pensão, ele já derruba muito o valor da pensão. Muito. E quando tem acumulação com outro benefício, com outra pensão ou com uma apostadoria, aí tu vai ver o que acontece. Então, senhores, essa reforma, ela não veio para brincar. Essa reforma, ela é dura, ela não é vantajosa, ela é complexa de entender. eu acho que topograficamente no texto, 36 artigos muito mal estruturado. Para você extrair o entendimento ali daquela regra, daquelas regras, é complexo, é muito estudo. Então, são vários aspectos que essa reforma trouxe para poder exatamente tentar garantir esse equilíbrio financeiro atuarial que foi sonegado por anos por essas gestões, por essas gestões dos regimes próprios, não só da União, como também de Estados e Municípios. E essa conta, senhores, sempre será debitada para o servidor público, mas sempre. Acreditem numa coisa que eu vou falar. O que é bom para o servidor público não é bom para o regime de previdência. E o que é bom para o regime de previdência não é bom para o servidor público. Sempre foi assim. Lembrem, do texto original da Constituição de 88. Lembrem desse texto original. Lá, as regras eram ótimas. Não havia necessidade de contribuir, não havia idade mínima, podia incorporar gratificações e garantia integralidade e paridade. Me diga qual é o regime de previdência que conseguia se sustentar assim. Temos aí também, no parágrafo 22 do artigo 40, a previsão da LRP, lei de responsabilidade previdenciária. A lei de responsabilidade previdenciária, que é uma coisa que eu apoio, que eu digo, graças a Deus que eles pensaram nisso, porque falta gestão no regime próprio hoje no Brasil. São 2.100 municípios com regime próprio no Brasil. nós temos situações terríveis que sequer eles repassam as contribuições que já são descontadas da remuneração do servidor para o regime de previdência, o regime próprio. E essa LRP, lei de responsabilidade previdenciária, que é uma lei complementar que está prevista lá no parágrafo 22 do artigo 40, a redação dada pela emenda 103, ela vai substituir a atual lei 9.717 de 98 que trata da organização dos regimes próprios. Eu espero muita coisa dessa lei de responsabilidade previdenciária. Ela vai trazer mecanismos de fortalecer o controle externo, fortalecer a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, fortalecer o CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, que os regimes próprios precisam ter a cada 180 dias para provar que estão gerindo bem o regime próprio e para poder pegar empréstimo e, enfim, contratos com a União, senão fica no vermelho. Então, há alguns aspectos muito importantes e interessantes na reforma. Outro aspecto, já que nós estamos falando dos magistrados, a extinção da forma de sanção, da apostadoria compulsória como forma de sanção disciplinar para membros do Judiciário, membros do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, eles suprimiram a expressão lá no artigo 93, salvo engano, inciso de sexto, suprimiram a expressão apostadoria por tempo de serviço. Então, nós temos hoje penalidades como a remoção, a disponibilidade, mas não temos mais no texto condicional, nem para magistrados, nem para membros do Ministério Público e nem para conselheiros de Tribunais de Contas, a apostadoria compulsória, a apostadoria proporcional por tempo de contribuição como sanção disciplinar. A gente sabe que a apostadoria não é uma sanção, ela é um direito. Isso foi alterado também e, na minha compreensão, nem a Lomã pode mais aplicar, ela não pode mais, a previsão da Lomã não pode contrariar o texto constitucional que não prevê mais a sanção, a apostadoria como forma de sanção. Então, são N novidades que afetam nossa vida de forma direta e esses efeitos, eles já estão projetando, essas novidades já estão se projetando. Perceba, essa reforma ela é interessante porque tudo nela é provisório. Se você prestar atenção, se você ler os 36 artigos da Emenda 103, muitos artigos começam assim, até que lê disciplinista, até que lê complementar a trate da matéria, pelo amor de Deus, tudo agora é transitório nessa reforma. Até a regra permanente é transitória. Até a regra permanente é transitória. Significa dizer, senhores, que se a gente está reclamando, achando ruim o texto atual da Emenda 103, eu fico me perguntando, imagine o que está por vir, porque agora vem em forma de norma infraconstitucional. Não vamos mais precisar de PECs para fazer grandes reformas da Previdência. As próximas reformas virão em formato de micro-reformas. Reformas na lei, na norma infraconstitucional, na lei complementar, até na lei ordinária. Porque eles deixaram tudo agora na mão da norma infraconstitucional, praticamente tudo. Tudo é transitório nesse texto. Aquela nossa garantia do texto rígido da Constituição, isso acabou. Isso acabou. Então, percebam, eu não vejo com bons olhos o regime próprio. A integralidade, que era o maior sonho do servidor público, ela está completamente mitigada, mesmo nas regras de transição atuais. nas regras de transição do artigo 4 e artigo 20. Eu sei que o sim, todo mundo quer regra de transição, todo mundo sonha. Está certo. Eu estava falando que, eu já sei onde eu comparei, eu estou falando da Previdência complementar. Muitos dos senhores já migraram para a Previdência complementar, outros ainda não. Eu estava falando que quem migrou está angustiado e quem não migrou também está angustiado. porque você não sabe qual vai ser o futuro do FUNPRESP. Ele vai ser bem gerido? Você vai ter um saldo acumulado ao final? Porque no FUNPRESP, os senhores que são do FUNPRESP-JUD, quem migrou, os senhores terão direito a três benefícios, o benefício limitado ao teto, pago pelo regime próprio, o benefício especial para quem migrou, para compensar os anos de contribuição acima do teto anteriores à migração e, por fim, o saldo acumulado. Só que esse saldo acumulado da Previdência complementar do FUNPRESP, o que ele exige para você ser bem sucedido? Ele exige que o FUNPRESP tome as decisões corretas, que o dinheiro não é deles, é seu. Exige que você alcance a melhor rentabilidade possível, então as decisões de investimento são seríssimas. Quanto maior a longevidade da poupança, mais você aumenta o saldo acumulado para a sua apostadoria no futuro? Óbvio. Então, são alíquota adotada, você adota alíquota básica e alíquota facultativa? Então, perceba, tudo isso são vários fatores que são importantes para o seu sucesso numa futura apostadoria via FUNPRESP. Há quem não acredite no FUNPRESP, não, eu não vou migrar, eu vou ficar aqui porque eu tenho direito. Eu até entendo o seguinte, quem tem direito, quem entrou antes do dia 31 de dezembro de 2003 e vai vislumbrar a possibilidade de uma integralidade, mesmo nessas regras de transição atuais, artigo 4º e artigo 20 da Emenda 103, é interessante, talvez, permanecer no atual Estado, não migrar, porque vai garantir a integralidade. Tem muita teoria da conspiração, tem gente que está falando, não, até quando o Estado vai garantir a integralidade? Até quando o Estado vai garantir o teu direito adquirir a integralidade? Então, se fala de muita coisa, se fala de muita coisa. Então, sim, nós estamos vivendo um momento, o aluno me pergunta, mas Alex, quer dizer então que quando eu entro no concurso, está em vigor uma determinada regra de apostadoria, não é com ela que eu vou me aposentar? Quando eu ingressei? Eu digo, não, óbvio que não, se você ingressou agora, você vai se aposentar daqui a 35 anos, agora é a idade, só com 65, se for homem, daqui até lá nós vamos ter N reformas, mas nem sonho que você vai se aposentar por essa regra que está em vigor no dia que você ingressou no serviço público, mas nem sonho que isso vai acontecer, o Brasil é o país da insegurança jurídica, então, como a gente não tem direito adquirido a regime jurídico previdenciário, se o regime jurídico previdenciário muda a cada reforma, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre se planejar, o problema é o seguinte, o problema é que o Estado brasileiro ele nunca cumpre o que promete, havia um compromisso, um acordo, um pacto com os servidores poli, você vai se aposentar pelo artigo 6º, você vai se aposentar pelo artigo 3º da 47, regra de transição que garante integralidade e paridade, o que aconteceu? O cidadão estava pertinho de implementar os requisitos dessa regra, doutor Savares, e aí eles extinguem essa regra e jogam o doutor Savares lá para a emenda 103, e ele agora vai ter que se submeter aos rigores das novas regras de transição, que nem de longe são iguais às anteriores, nem de longe, são terríveis, e mais, a própria integralidade não é mais a mesma, nunca pensei que eu fosse ver isso, regra de transição, dentro de uma mesma regra de transição, o cálculo, a depender da circunstância, pode ser pela média ou com integralidade, significa dizer que você não está garantido ter integralidade só porque você alcançou a pontuação da regra. Existem mais três requisitos lá dentro do parágrafo sexto, do artigo quarto, se você não preencher, você não garante integralidade nem paridade, lembrando que integralidade e paridade são irmãs e amesas. Integralidade é o critério de cálculo, direito a se aposentar com 100% da última e atual remuneração. Já a paridade é o critério de reajuste, é o direito de ver reajustado o seu provento na mesma data e índice do reajuste da remuneração dos servidores em atividades. Tem gente que chama assim, eu quero me aposentar com paridade, que confunde paridade com integralidade, são coisas distintas embora andem juntas, não conheço regra que garanta integralidade que automaticamente não garanta paridade. Agora, se você se aposentar pela média, aí você não tem direito a paridade como critério de reajuste. O critério é o INPC do regime geral. Mas aí tem uma novidade, está sendo vantajoso ter paridade como critério de reajuste hoje? Penso que não, porque eu tenho que esperar o reajuste do servidor em atividade da minha categoria. Ele está tendo reajuste? Não, ele não está tendo reajuste. Vide os servidores federais que passam anos sem reajuste. Enquanto que o INPC pelo menos todo ano pinga lá aquele reajuste pequeno. Então, o que era para ser melhor acabou ficando pior. O que era para ser bom, que era paridade, acabou sendo ruim. Essa aqui é a verdade. É uma coisa muito louca. Então, são tantas nuances, são tantas nuances que nós devemos levar em conta quando pensarmos na nossa apostadoria. Mas não dá mais para chorar, acabou, acabou aquela discussão de achar absurdo isso e aquilo. O momento atual é de planejamento. É como eu disse para o doutor Savas, eu chamo de planejamento de vida, não é nem planejamento previdenciário, é planejar a vida. Porque, da forma como eles fizeram, as aposentadorias e pensões ficaram extremamente aviltadas. Mas vocês não têm ideia. E mais, nós estamos falando do texto da emenda 103. Eu não sei o que está por vir na forma da norma infraconstitucional. Eu não sei o que está por vir. Desculpe até às vezes o meu pessimismo, talvez, mas na minha compreensão agora é só de ladeira abaixo. Na minha compreensão agora é só ladeira abaixo o regime próprio de previdência e os nossos direitos na hora da aposentadoria e na pensão por morte. Então, é uma reforma dura, complexa, de difícil compreensão. Eles simplesmente pegaram todas as regras anteriores, jogaram no lixo e criaram do zero uma nova previdência. Aquela propaganda do governo que chama nova previdência, aquilo é a mais absoluta verdade. Trata-se de uma nova previdência. Se você comparar todas as regras atuais com as antigas, é praticamente 90% tudo novo. Tudo novo. os caras, aqueles caras são muito bons no que fazem, aqueles caras são muito bons. Os caras fizeram um pacote de regras mesmo para deixar o servidor na pior situação possível. O regime está deficitário, está desequilibrado, está. E esse débito sempre vai ser lançado para o servidor público. Esse é o problema. Ninguém nunca reparou na gestão, ninguém nunca, os órgãos de controle externo, o Ministério, Tribunais de Contas, eles sempre pecaram na fiscalização da gestão e agora, como disse o doutor Savares, ainda bem que o parágrafo 22 do artigo 40, a redação da reforma da Emenda 103, está prevendo essa... Inclusive, já existe uma portaria, doutor Savares, que nomeou os integrantes da equipe que está confeccionando à lei de responsabilidade previdenciária. Ela já está sendo confeccionada e a gente espera que ela ajude muito os regimes próprios a se erguerem, a se manterem, a se manterem com saúde financeira e atuarial. Sem solvência, sem solvência, não há como manter regime próprio. A coisa mais triste que existe é um regime próprio ser extinto num município, num estado. Um estado, eu acho mais complicada a extinção, mas no regime próprio, nos municípios, já estou encerrando aqui só para encerrar, o artigo 34 da Emenda 103, ela estabelece normas de extinção do regime próprio, quando não houver mais possibilidade de se sustentar. O pior cenário para o ente federativo é a extinção de regime próprio. Os servidores migram para o regime geral e se submetem às regras do regime geral. o ente federativo vai ter que fazer a compensação previdenciária com o regime geral. Cadê o dinheiro? O dinheiro acabou. Então, senhores, eu finalizo, até peço desculpa pela minha... Às vezes, eu sou meio dramático assim na minha fala, mas é porque eu gosto tanto de regime próprio de previdência social que quando eu falo dessa realidade, ela realmente é muito cruel, ela é preocupante, porque nós estamos falando da pior reforma da previdência dentre as seis que nós tivemos até agora. Desde o texto original até hoje, foram seis reformas e a Emenda 103, sem nenhuma dúvida, é a pior, mais rigorosa, mais dura com o servidor público. E ela abriu a porteira, atenção, ela abriu a porteira, porque daqui para frente as novas reformas se darão com mais facilidade, sem necessidade, toda hora de PEC, e a norma infraconstitucional ela vai sim daqui para frente alterar nossos direitos, extinguir direitos que nós tínhamos protegidos antes do texto rígido da Constituição Federal e agora é cada um por si, porque os estados, cada um está fazendo sua reforma, eu sou professor de RPPS, só para concluir, eu sou professor de RPPS, se eu for ministrar um curso de RPPS em São Paulo eu tenho que estudar a reforma de São Paulo, se eu for para o Ceará eu estudo a do Ceará, se eu for lá para o Mato Grosso do Sul eu tenho que estudar a reforma do Mato Grosso do Sul, então, é um negócio maluco agora, eu tenho que estudar todas as regras, todas as leis que alteraram a previdência dos estados, e eles customizaram, os estados foram espertos, eles conjugaram o equilíbrio financeiro atuarial ao princípio da dignidade da pessoa humana em relação aos seus servidores, porque ao amenizar as regras de transição criadas pela Emenda 103, os estados estão aí exatamente dando aos seus servidores uma condição melhor, está certo? Então, eu queria, doutor Savares, agradecer pela oportunidade, desculpa aí, não sei se eu tropassei o tempo, doutor Márcio, doutora Isabel Cristina, doutor Fábio, que ainda vai falar, agradeço muito a todos os juízes, magistrados que acompanharam, e qualquer coisa estou à disposição dos senhores, muito obrigado. Boa tarde, boa tarde, doutor José Antônio Savares, meu querido amigo, agradeço muitíssimo o convite formulado por você e pelo doutor Márcio Antônio Rocha, é um prazer estar aqui discutindo, debatendo, aprendendo um pouco das novas formas de lidar com a previdência social e fico muito feliz por dividir a fala com o doutor Alex Sertão, é sempre um prazer acompanhar as suas palestras e sempre afirando demais. Eu adoro falar sobre previdência, adoro falar sobre esse tema, mas sempre é uma oportunidade especial debater essas questões com os colegas juízes federais, então eu fico muito feliz porque nem sempre a gente tem a oportunidade de ter um debate extremamente qualificado em que todos estão ali com um nível de conhecimento semelhante sobre os temas, então nessas oportunidades em que a gente está falando nos eventos das escolas da magistratura isso acontece, então eu fico muito feliz e agradeço também a oportunidade e abraço a todos os colegas que estão aqui nesse momento, queria agradecer especialmente também os servidores da escola por todo auxílio e apoio, dei um pouco de dor de cabeça alguns mas estamos aqui muito bem quando falamos de reforma da previdência é interessante a gente colocar o contexto da reforma num ambiente macro a reforma da previdência que foi cristalizada com a emenda constitucional 103 ela não se esgota nela na verdade ela não começa na emenda 103 nem vai terminar na emenda 103 nós temos uma verdadeira política pública de estado e não apenas uma política pública de governo que vai montando um novo papel para a previdência social isso é muito evidente com o passar do tempo é verdade que a emenda constitucional 103 ela traz aqui uma ideia de uma reforma como um remédio para a crise eu não sei se estão lembrados dessa discussão toda não sei se estão lembrados do ambiente em que a gente estava vivendo em 2019 mas a reforma da previdência foi vendida como uma solução para a crise econômica brasileira isso é muito curioso porque veio a reforma da previdência e a economia não se recuperou mesmo antes da pandemia a gente não teve a recuperação prometida que viria que seria decorrência da reforma da previdência e é bem curioso porque a gente ouviu essa semana ainda o integrante do governo falando foram palavras na verdade do vice-presidente da república dizendo que é necessário uma nova reforma da previdência então a gente já começa a ouvir uma discussão começa ali porque ela está latente ainda uma nova reforma da previdência e por que isso na verdade a reforma proposta era muito mais profunda do que a que foi aprovada quando foi feita a propaganda da nova previdência de fato as alterações foram drásticas como muito bem colocado pelo professor Alex mas a reforma era muito mais radical tá e eu vou compartilhar rapidamente a tela aqui para que a gente possa acompanhar com o auxílio de imagem estão vendo então nós tínhamos ali alguns pontos dois deles ocuparam bastante o debate a ideia de redução dos benefícios rurais a gente teve um debate a reforma da previdência ela passou muito mas muito tempo discutindo o benefício de prestação continuada o benefício assistencial e é quase como uma estratégia de desviar a atenção as pessoas ficaram discutindo o benefício assistencial quando na verdade havia outras mudanças muito mais drásticas acontecendo e acabou que não houve redução nos benefícios rurais não houve redução do benefício de prestação continuada mas o ponto em que se depositava a maior esperança daqueles que estavam propondo a reforma da previdência era na ideia de capitalização em que você aí sim faria uma mudança realmente paradigmática e por completo no sistema previdenciário brasileiro em que você abandonaria praticamente o modelo de repartição simples que é o nosso modelo de previdência pública e passaria a adotar o modelo de capitalização em que temos uma redução extrema do caráter solidário da previdência social e passamos a ter o benefício meramente como uma retribuição específica das contribuições realizadas então seria como se cada um de nós tivéssemos ali uma conta na previdência social e a gente receberia o nosso benefício dependendo dos valores que a gente tinha economizado e contribuído ao longo da vida com detalhe isso não retiraria o risco porque a proposta que se tinha era de uma capitalização nocional não era de uma capitalização real ou seja quando se fala em nocional isso significa que você escrituraria contabilmente a capitalização mas o dinheiro não estaria lá rendendo o dinheiro seria usado imediatamente mas seria como se ele estivesse capitalizando o que não iria lá na frente excluir o problema porque daqui a pouco apesar da capitalização iam falar opa mas acabou o dinheiro e a gente tem que fazer vai ter que tirar dinheiro de algum lugar e a gente continuaria com esse problema isso não passou até porque não passou porque não estava claro a proposta não estava clara se dizia que poderia ser feita mas não dizia como não dizia nada só falava que poderia ser feita por lei complementar era um cheque em branco que estava sendo pedido e o congresso optou por não passar esse cheque em branco não passou a capitalização mas algumas coisas ficaram qual era a lógica aqui veja bem e isso é um ponto importante porque acho que isso vai mudar mudar o nosso dia a dia na justiça federal daqui a alguns anos o que já foi aprovado qual era a lógica a lógica era os benefícios de longo prazo os benefícios programados e aí a gente inclui não apenas aquela que hoje é chamada aposentadoria programada mas todas as aposentadorias voluntárias entrariam aqui passariam para o modelo de capitalização você manteria ali um patamar mínimo de renda mas os benefícios seriam na lógica de capitalização só que você consegue fazer bem a capitalização para esses benefícios programados fazer bem que eu digo assim você consegue imaginar com alguma chance de êxito um sistema de capitalização os benefícios programados quando você inclui benefícios de risco nessa conta os benefícios por incapacidade a pensão por morte isso torna tudo muito mais difícil porque o cálculo atuarial ganha outros elementos dramáticos você tem um aumento da incapacidade você coloca esse cálculo atuarial numa situação difícil de difícil previsão então qual era a estratégia olha vamos capitalizar os benefícios programados e vamos transferir a cobertura do risco para a iniciativa privada vamos transferir a cobertura do risco para a iniciativa privada por meio de um processo de migração para o mercado de seguro privado mesmo e aí você trabalharia com esses dois pilares você teria uma capitalização que poderia até ser feita não estava claro na reforma mas poderia até ser feita no sistema público e teríamos ali um modelo de cobertura privada para os benefícios de risco pessoal a capitalização caiu mas a transferência para a cobertura privada dos benefícios de risco não caiu ela foi prevista na constituição nós vamos ver ali o 201 parágrafo 10 prevendo isso então o 201 parágrafo 10 diz que lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados inclusive os decorrentes de acidente do trabalho a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado na verdade o que o 201 parágrafo 10 está dizendo é que os benefícios não programados haveria e há a possibilidade de questionar hoje há a possibilidade de questionar hoje isso está no texto da constituição de você transformar essa cobertura em uma cobertura que pode ser oferecida pelo INSS ou pela iniciativa privada isso está aqui e eu diria o seguinte a pandemia adiou esse projeto porque acho que teremos nos próximos nos próximos meses ou no mais tardar nos próximos anos a transferência desse risco para a iniciativa privada existem alguns projetos nesse sentido existem algumas ideias nesse sentido uma delas seria olha só como a gente vai linkando uma coisa a outra uma das ideias seria você ter as empresas ao recolherem a contribuição patronal poderem fazer uma escolha entre recolher a contribuição patronal integralmente para a previdência pública ou dividirem essa contribuição patronal recolhendo uma parte para a previdência pública e a outra parte pagar um prêmio de seguro para uma seguradora privada a fim de cobrir esses benefícios de risco e aí com isso na verdade as empresas antecipariam o pagamento do benefício previdenciário e seriam ressarcidas pela seguradora privada a empresa anteciparia o pagamento e seria ressarcida pela seguradora privada eu não sei se vocês atentaram mas uma das discussões que estamos vivendo hoje na aprovação da lei orçamentária de 2021 passa pela ideia de um projeto que foi mencionado na lei orçamentária das empresas anteciparem o pagamento do auxílio por incapacidade temporária e depois fazendo a compensação tributária mas vejam que a gente já está caminhando de alguma forma para uma mudança radical na cobertura dos benefícios de risco e acho que em muito pouco tempo teremos a regulamentação do 201 parágrafo 10 isso significa dizer que as discussões sobre benefícios por incapacidade nesse caso tendem a migrar das discussões previdenciárias que nós julgamos na justiça federal para discussões de direito privado em que serão discutidas ali nas relações entre segurados e seguradora privada teremos aí portanto possivelmente uma mudança radical no cenário já que se a gente for olhar o volume de processos julgados na justiça federal de benefícios por incapacidade gigantesco mas temos nos próximos momentos a possibilidade de haver uma quebra total de paradigma na cobertura da incapacidade isso vem claramente ao encontro de alguns pilares da reforma da previdência social alguns são mais óbvios que a gente consegue perceber e estão presentes em quase todas as reformas da previdência mas temos claramente aqui uma opção por estabelecer critérios de concessão e manutenção de benefícios mais rígidos então é mais difícil obter a concessão de benefícios é mais difícil também você manter aqueles benefícios como por exemplo a gente vai ver com regras de acumulação de pensão e aposentadoria que inovar durante a nossa atividade da segunda parte do nosso encontro de hoje nós vamos detalhar um pouco mais essas questões de maneira interativa e resolvendo o caso concreto que está sendo proposto outro ponto importante é que houve uma clara redução dos valores dos benefícios pelo menos em 90% dos casos os cálculos com a reforma da previdência geram valores menores do que os cálculos com as regras anteriores a ponto e isso é tão engraçado naquela época em que a gente via as grandes manifestações populares que ocorreram no Brasil um dos temas que eram levantados ali era o fim do fator previdenciário não sei se vocês lembram disso o fator previdenciário chegou a ser tema de pergunta de debate entre candidatos à presidência da república tinha faixas nas ruas fim do fator previdenciário dentre as diversas pautas de manifestações e hoje se a gente olha para o critério de cálculo a gente olha o fator previdenciário e sente saudade do fator previdenciário porque o critério de cálculo atual é muito pior do que o critério do fator previdenciário isso é uma realidade acabou o fator previdenciário praticamente ele vai ser aplicado uma única hipótese mas não acabou para melhorar acabou para piorar o fator previdenciário seria muito mas muito melhor do que atual critério de cálculo dos benefícios previdenciários temos também como foi muito bem colocado pelo Alex uma maior flexibilidade para as alterações futuras no cenário da previdência social isso porque o constituinte optou por desconstitucionalizar uma série de matérias isso não foi assim uma regra absoluta outros pontos acabaram sendo constitucionalizados coisas que não não estavam no texto principal da Constituição passaram a estar só que de modo geral o que nós tivemos foi uma redução do que é matéria de tratamento constitucional na previdência social e uma grande delegação para o legislador ordinário aqui só que dentro dessa sistemática como foi feito e a gente vai falar sobre isso daqui a alguns minutos você já antecipou aqui uma uma série de previsões que são de competência do legislador ordinário o constituinte desconfiado da demora ou da forma como o legislador ordinário iria tratar daquele assunto já antecipou e passou a estabelecer ali regras transitórias em abundância aqui é até curioso porque mesmo em temas em que não houve reforma do texto principal da constituição você teve regras transitórias então essa reforma da previdência ela reformou mais a lei 8.213 do que a própria constituição é então a emenda 103 por exemplo toda a parte de cálculo do benefício toda a parte de cálculo do benefício era matéria da lei 8.213 não era matéria da constituição você teve a emenda 103 trazendo ali alterações do que estava previsto na lei 8.213 e por fim um último pilar que é a ideia de uma redução do papel da previdência pública isso acontece basicamente por dois motivos o primeiro porque a a própria e é natural que isso aconteça a própria redução do valor dos benefícios e o critério mais difícil de acesso aos benefícios da previdência pública faz esses elementos já fazem com que as pessoas sintam uma maior desconfiança em relação à previdência pública e acabem valorizando mais formas alternativas privadas de cobertura previdenciária e por outro lado o grande diferencial que aconteceu na previdência do servidor público que foi tornar obrigatória a implementação da previdência complementar para a gente na federal isso não faz tanta diferença uma vez que a previdência complementar já existe desde 2012 mas no âmbito de estados e municípios a gente passa a ter a obrigatoriedade de previdência complementar em todos os estados e todos os municípios que tem o regime próprio cadê o professor Daniel Machado da Rocha outro dia a gente estava conversando sobre isso eu e o Daniel então passamos a ter ali a obrigatoriedade do regime de previdência complementar Oi Daniel tudo bem? Como é que vai meu amigo? Tudo bem? Ótimo, tudo bem maravilha ele estava falando que outro dia a gente estava discutindo da obrigatoriedade da previdência complementar e aí em todos os estados e municípios pelo menos naqueles que tem regime próprio de previdência precisa ter ser criada a previdência complementar Perfeito e aí nós temos aquela dificuldade né Fábio dos estados que dos entes federados melhor os pequenos municípios que tem lá meia dúzia de servidores que ganham mais que o teto então seria absolutamente desnecessária a criação desse regime né? Exatamente exatamente e aí como remédio um remédio perigoso para situações como essa se abriu a possibilidade desses estados e municípios ao invés de ter entidades fechadas de previdência complementar contratarem entidades abertas de previdência complementar pessoal o mercado de previdência complementar aberto hoje e mesmo algumas entidades que administram entidades fechadas de previdência está em polvorosa porque o pessoal está assim é impressionante a gente que conversa bastante com professores que atuam com tanto RPPS quanto previdência complementar quanto regime geral a gente vê como as instituições financeiras hoje estão com uma atitude realmente agressiva no mercado para de olho nesse mercado gigantesco de previdência complementar de estados e municípios em novembro deste ano completam dois anos de reforma acaba o prazo para todos os estados e todos os municípios terem previdência complementar para os seus servidores em novembro deste ano já vai acabar o prazo e poucos municípios poucos estados estados um pouco mais mas poucos municípios já tem a previdência complementar dá para imaginar a correria dá para imaginar o risco que existe nessa situação e no âmbito federal a gente tem o FUNPRESP mas a longo prazo como no Brasil até o passado é incerto a gente fica com medo até do que pode acontecer com as entidades de previdência já instituídas porque nada impede não tem uma proibição de que mesmo naquelas entidades que já existem você poderia fazer uma mudança e passar a adotar o modelo de previdência aberta também nessa entidade eu particularmente acho isso pelo menos no curto prazo muito improvável muito improvável mas não é uma possibilidade fechada tá agora uma coisa a gente precisa reconhecer eu já volto aqui pra apresentação mas uma coisa a gente precisa reconhecer isso não foi surpresa pra ninguém desde a campanha eleitoral do atual governo a proposta era de uma redução do tamanho da previdência isso foi colocado de maneira muito clara a escola de Chicago de economia trabalha muito a questão da atuação da previdência e a gente vai ver por exemplo Milton Friedman que talvez seja o maior símbolo da escola de Chicago e eu tô me referindo da escola de Chicago porque a equipe econômica que propôs a reforma da previdência tem como matriz acadêmica a escola de Chicago Milton Friedman no livro dele democracia e liberdade ele fala expressamente na inoperância do Estado a tônica de toda a obra dele e ele fala quando ele fala de previdência ele diz previdência é algo previdência pública algo que não deveria existir a previdência pública é um símbolo do paternalismo representa a desconfiança na capacidade do indivíduo tomar conta do seu destino ele precisa pegar uma parte do seu dinheiro e dar para o Estado para o Estado poder depois lhe pagar um benefício essa é a lógica desse modelo econômico que foi o modelo que foi eleito para com a promessa da reforma da previdência então assim surpresas a gente não pode dizer que são reais a gente pode não concordar eu pessoalmente acho que para um país campeão de desigualdade como o nosso a gente adotar um modelo de previdência que trabalhe com capitalização que trabalha eu acho um tiro no pé na verdade a nossa previdência social é uma previdência que tem como tem um papel fantástico de redistribuição de renda e que é capaz de garantir ali uma série de prestações que buscam um pouco de igualdade de reforço da democracia mas enfim de qualquer maneira estamos trabalhando dentro dessa linha de uma reforma que fala o seguinte para as pessoas olha eu vou reduzir o papel do governo o papel do Estado na proteção na sua proteção social e eu vou atribuir maior responsabilidade individual pelo futuro então é como se você tivesse aqui um aumento da responsabilidade de cada um pelo seu futuro pelo seu destino agora você falar isso para a classe média você falar isso para quem tem maior oportunidade de poupança é uma coisa você falar isso para aqueles que tem menos chances de poupar durante a sua vida porque precisam dos recursos para sobreviver é outra muito diferente então não é fácil a gente propor discutir ou refletir sobre políticas públicas no Brasil por conta desse nosso cenário de desigualdade extrema que tem raízes históricas muito grandes dentro dessa linha o que aconteceu foi que a nossa emenda constitucional 103 ela traz aqui três tipos de regras básicas assim dentro da estrutura tem regras que alteram o texto principal da constituição é o que se espera de qualquer reforma da previdência ou de qualquer emenda constitucional alteram o texto principal da constituição tem regras transitórias e talvez esse seja o diferencial da emenda 103 porque ela é realmente extremamente pródiga nas regras transitórias ela traz muitas mas muitas normas regulamentando as alterações constitucionais desde já até que venha uma lei mas também regulamentando eventos que não sofreram alteração constitucional isso que é o mais curioso nós temos regras transitórias trazendo aqui alterações simples da lei 8.213 de 91 coisas que poderiam já ter sido feitas por lei por medida provisória até ou por lei e ao fazer isso gente ao avançar quando o constituinte derivado avança nesses temas ele deixa furos e deixou tá então ele deixa alguns furos por exemplo no cálculo dos benefícios previdenciários nós temos um fenômeno atual bastante curioso que a gente vai falar um pouco mais na parte na segunda parte do nosso encontro que é a possibilidade de você excluir salários de contribuição do cálculo do benefício dando origem inclusive a um cálculo baseado em uma média de uma única contribuição isso existe hoje essa possibilidade pela forma que as regras transitórias foram editadas então hoje é possível por exemplo você calcular a você excluir todos os salários de contribuição que reduzam o valor do seu benefício e se você tiver uma contribuição no teto e todas as outras no valor de um salário mínimo depois de julho de 94 e se você já tiver ali para o período anterior a 94 se você já tiver os 15 anos de contribuição você exclui essas contribuições o seu salário de benefício fica no teto do regime geral de prevenção social nós vamos detalhar mais isso na segunda parte mas vejam que é uma falha nesse sistema de regulamentação das normas previdenciárias mas que está aí e que não precisa nem judicializar tá gente o sistema do INSS está fazendo isso automaticamente automaticamente as pessoas a questão eu acho até que se judicializasse não ia ganhar mas é porque não está judicializando está sendo feito automaticamente no próprio sistema o INSS já está definindo benefícios assim então a pessoa às vezes paga o que é uma distorção que eu atribuo aqui ao fato de se tentar regulamentar toda uma emenda na própria emenda com regras transitórias isso deixa falhas não é possível que isso aconteça pois bem e temos ainda as regras de transição que são aquelas apesar do nome tem uma função parecido tem função muito diferente das regras transitórias as regras de transição que tem por objetivo tutelar as expectativas de direito reduzir os impactos das mudanças na vida das pessoas nós vamos aqui observar o meu tempo já está acabando mas por exemplo quando a gente fala de critérios de concessão mais rígidos a gente tem a principal bandeira relacionada ao regime geral de previdência social nessa reforma que foi a fixação da idade mínima para aposentadoria programada e aí de carona vem idade mínima para aposentadoria especial o que às vezes soa bastante estranho você ter uma idade mínima para aposentadoria especial se você reconhece que a pessoa exposta àquele agente nocivo durante 25 anos está trabalhando em condições que vão prejudicar a sua saúde de maneira efetiva e você fala olha você já está 25 anos trabalhando com exposições a esse agente nocivo mas como você não tem idade mínima para se aposentar você vai ter que trabalhar mais 5 mais 10 anos ou você muda de profissão ou você continua trabalhando com essa exposição ao agente nocivo me parece uma incoerência a gente exigir idade mínima para aposentadoria especial porque você vai estar condenando a pessoa a continuar trabalhando com exposição a um agente que reconhecidamente está ali prejudicando tanto é que você está permitindo que o tempo de contribuição seja menor exatamente porque as condições de trabalho fazem mal à saúde então a verdade é que alguns benefícios sofreram mais com a reforma um deles foi a aposentadoria especial a aposentadoria especial gera uma mudança radical radical aqui só para vocês terem uma ideia eu vou antecipar aqui na aposentadoria especial como é que nós temos aqui a regra transitória ela diz que nós vamos conceder a aposentadoria especial fixando uma idade mínima que vai variar de acordo com a nocividade do agente então essa regra está no artigo 19 aqui vem a regra e aqui vem um resumo tá se você está falando ali de uma atividade que se aposenta aos 15 anos de atividade especial vai ter uma idade mínima de 55 anos 20 anos 58 e 25 anos que é o padrão se a atividade especial ocorre aos 25 anos você exige uma idade mínima de 60 anos veja que para a mulher a idade mínima para a aposentadoria programada da mulher é 62 você está caindo para 60 então assim quase nada se uma pessoa começou a trabalhar com 20 anos de idade exposto ao agente nocivo trabalhou durante 25 anos com exposição ao agente que reconhecidamente prejudica a sua saúde ele vai completar 45 anos de idade e vai ter os 25 anos hoje até a emenda 20 até a emenda 103 ele poderia se aposentar depois da emenda 103 ele tem 45 anos 25 disposição especial mas ele só pode se aposentar daqui a 15 e aí você vai ter que falar para essa pessoa o seguinte olha muda de profissão é como se chegasse para a gente e falasse o seguinte olha você é juiz agora mas está fazendo mal vamos supor que a nossa atividade tivesse uma atividade prejudicial muda de profissão será que a gente com 45 anos depois de 25 anos naquela atividade a gente teria uma facilidade de mudar de profissão de repente muda de profissão vai fazer outra coisa muitas vezes não e principalmente se você está falando de pessoas que tem menos acesso a outras oportunidades no mercado de trabalho então ele vai continuar a trabalhar na atividade que está gerando renda para ele para a família dele e você fala mas não quero saber você vai precisar completar os 60 anos para se aposentar me parece uma incoerência aqui é claro que existe uma regra de transição para a aposentadoria especial então a regra de transição está no artigo 21 mas simplesmente substitui a idade mínima por um sistema de pontuação assim na atividade 25 você tem que ter 86 pontos facilita porque para cada ano que passa você vai somando um ano de idade um ano de atividade e com isso você chega nos 86 pontos ah Fábio mas para chegar nesse período de pontuação você não precisaria ter o tempo todo de atividade especial é verdade tendo os 25 anos de atividade especial a pontuação pode ser obtida por meio de tempo de contribuição comum mas chegaríamos no mesmo problema de uma pessoa de você ter que exigir que a pessoa mude de atividade no meio da sua vida de trabalho bom teríamos oportunidade de falar mais sobre todas essas questões inclusive mudanças no cálculo do benefício mais à frente quando a gente estiver discutindo o nosso caso concreto mas eu não queria terminar a minha fala já estou aqui com o meu tempo esgotado sem deixar aqui mais uma uma última reflexão quando a gente fala da nossa reforma da previdência a gente claramente veio com o passar dos anos experimentando essas mudanças talvez no serviço público isso fica ainda mais claro mas basicamente vejam nós tínhamos em um passado já remoto a ideia da previdência como um instrumento uma política pública que tinha por objetivo manter o padrão de vida das pessoas durante a sua inatividade essa foi a promessa que muitos ouviram a promessa de que na verdade a aposentadoria serviria para que em algum momento da sua vida você pudesse parar de trabalhar e passar a viver apenas com o reflexo do seu trabalho acumulado na mesma condição que você vivia antes essa era a promessa e continua no imaginário das pessoas esse sonho de você trabalhar 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 chegar o momento parar de trabalhar e viver da sua aposentadoria mantendo o seu padrão de vida isso era refletido no cálculo dos benefícios para nós servidores o cálculo se dava com a integralidade com base na última remuneração e o reajuste com paridade como se a gente ainda estivesse na ativa para o regime geral o cálculo até então era feito pela média dos 36 últimos salários de contribuição o que significava dizer não quero olhar para o passado eu quero olhar apenas para esse período perto da sua aposentadoria eu calculava o benefício olhando para o momento perto da pessoa se aposentar porque era isso que interessava você ter o benefício calculado considerando ali aquele momento em que ele estava se aposentando para que a aposentadoria pudesse refletir uma continuidade dessa condição houve uma grande quebra de paradigma no regime geral com a emenda 20 e a sua regulamentação pela lei 9876 de 99 a lei 9876 de 99 já estabelece a média dos 80% maiores salários de contribuição eu acho que aí está uma quebra de paradigma muito maior do que foi feita pela emenda 103 quando a gente passa a levar em conta a vida contributiva inteira da pessoa a emenda 103 apenas complementou dizendo olha acabou a colher de chá de jogar fora 20% das suas contribuições e agora nós vamos calcular a média de tudo ou seja isso chama as pessoas por uma responsabilidade pelo seu futuro que não se inicia no momento que ela vai se aposentar mas sim no momento que ela começa a trabalhar então desde o primeiro dia que ela está trabalhando ela está já fazendo tendo uma atitude ou se esforçando contributivamente para obter o seu benefício então o seu benefício vai ser o reflexo da soma de todo o seu esforço durante essa vida então você muda de um modelo de manutenção de padrão de vida para um modelo de retribuição de contribuições e essa mudança é uma mudança que reflete no cálculo mas vai estar refletida em quase todas as alterações que nós vamos ver na previdência fala olha se você quiser ter uma cobertura que vá além do básico se você quiser realmente ter algo que seja capaz de manter o seu padrão de vida não conte com a previdência pública ela não é para isso conte faça um esforço a mais privado faça um esforço a mais de poupar durante a sua vida porque aqui a gente vai simplesmente te devolver parcialmente as contribuições que você fez durante a sua vida essa é a mensagem que a emenda 103 traz ao fim e ao cabo então eu agradeço muito a atenção e ao fim e ao fim Obrigado.